Ministra, vamos agora ao Ceará, Fortaleza, conversar com a rádio Jangadeiro FM. Alex Mineiro, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra Eleonora. Antes de tudo, parabéns pela data de hoje para todas as mulheres. Ministra, a nossa realidade mostra que no país, de modo especial aqui no Ceará, muito ainda se tem a melhorar quando o assunto é violência em todos os níveis contra a mulher. Existem secretarias, núcleos, associações, enfim, vários órgãos e entidades que se empenham no combate à violência contra a mulher. Mas hoje nós queremos saber dados positivos em relação a esse combate à violência contra a mulher. O que é que a gente pode apresentar de concreto num país? Quais mecanismos que foram criados que apresentam resultados? Eu não entendi bem. Você quer saber dos dados? Você pode repetir a pergunta, Alex, por favor? Pronto. A gente quer saber o que é que o país apresenta hoje de positivo quando o assunto é combate à violência contra a mulher. O que foi que no país já foram criados, o que foi de ações que já foram criadas, que hoje o país pode dizer, quando o assunto é combate à violência contra a mulher, nós temos dados positivos onde as mulheres denunciam mais, onde houve uma diminuição por conta de uma determinada ação que foi criada pelo governo. O que é que a gente pode apresentar de dado positivo, que tenha reduzido, que tenha de repente contribuído para que esses casos diminuam? Olha, Alex, bom dia aos ouvintes e ouvintes da Rádio Jangadeiro. Bom dia às mulheres de Fortaleza. Eu quero dizer que o que nós temos de mais positivo é a Lei Maria da Penha. Eu estive em Genebra há duas semanas falando o relatório anual para a ONU Mulher e nós fomos ovacionadas e elogiadas pelo avanço da Lei Maria da Penha. É uma das leis, é a lei mais avançada no mundo de combate e enfrentamento à violência. E ela se torna mais forte com a decisão do STF do dia 9 de fevereiro, que permite, que torna legal a denúncia anônima de uma mulher agredida. Ou seja, não precisa ser só a mulher que foi agredida. Então, isso, eu tenho muito orgulho de apresentar a Lei Maria da Penha. Foi uma lei construída na gestão da ministra Nilceia, por um pool de especialistas na área do direito, mulheres do movimento de mulheres, do movimento feminista, deputadas, senadoras, advogados, participaram efetivamente desse consórcio que criou a Lei Maria da Penha. E, aliás, eu quero homenagear a grande cearense, uma mulher guerreira, que é a Maria da Penha, que deu um nome e emprestou o seu nome à lei. Essa mulher foi violentamente agredida, ficando paraplégica pelo seu marido. É uma mulher de classe média, farmacêutica, e uma mulher que, a partir do seu sofrimento, ela tem contribuído fundamentalmente para mudar, para aumentar a autoestima das mulheres e fazer com que as mulheres denunciem a violência. não deixem para que, depois de mortas, as suas famílias denunciem a violência. Então, essa lei é um orgulho para nós, e nós estamos e vamos investir cada vez mais no fortalecimento dessa lei em todo o país.